Querido, 37 anos de comunicação de mídia, agora formado jornalismo, como é que você vê esses 37 anos de mudança na comunicação? Eu vejo uma coisa anunciada há muito tempo, há muito tempo, através de pesquisa, através dos tempos, sabíamos que ia acontecer o que está acontecendo. Digo isso porque quando nós começamos fazendo um programa, começamos com vários equipamentos, tinha que ser mesa, no caso amplificadores, toca-fita, toca-disco, enfim, uma série de equipamentos para você completar e fazer um trabalho que hoje ficou resumido em pouca infraestrutura. Você vê hoje que nós temos, passar de uma era para outra, você vê que muita coisa independe de você ter uma quantidade maior de pessoas para poder você montar hoje uma rádio de pequeno corte. Principalmente a rádio de pequeno corte. E na questão da comunicação, que você passou do jornal A Voz da Região e hoje praticamente está tudo no celular, na informática, na internet. Como é que você vê? Quem vai sobreviver a esse período? Olha, quando eu entrei na universidade há pouco menos de oito anos, concluí o curso de jornalismo, eu via uma história que se contava através de palestra, através de professores que diziam o seguinte, que tudo ia se resumir na palma da mão. Eu achava até uma coisa quase impossível, mas depois quando o tempo foi chegando, está chegando aí, está vendo isso hoje? Hoje não precisa tanto equipamento para poder você fazer uma comunicação. Precisa de competência, você saber manejar os equipamentos, você precisa saber editar, você precisa saber produzir qualquer tipo de mídia para poder você levar até o consumidor que, sem sobre dúvidas, é o vídeo. E no caso da comunicação hoje, as grandes mídias e as mídias comunitárias, qual se deve investir mais? Olha, o grande e o pequeno, uma coisa certa é que você vê as demissões hoje, nas grandes mídias, né? Nas grandes mídias, você vê que se demite alguém, eu estava até falando para uma turma, de princípio antes, dizendo o seguinte, se você, quando você vê demitir um velho comunicador, vai ser mais objetivo, aí não é porque falta de recurso para pagar ele. Pelo contrário, é que os novos que aprendem estão fazendo tudo. E quem faz tudo, claro que vai ter um espaço na mídia melhor do que quem fica... Vamos supor, você trabalha numa mídia do interior, numa mídia do interior, você só sabe falar no microfone e isso aí acabou, não existe mais. Você tem que produzir o seu programa, você tem que fazer tudo para poder você sobreviver. Então, a mídia, você tem que aprender tudo. Se você ficar sentado como antes, tinha o logotor, o repórter, o homem da mesa, aquela coisa, hoje acabou, então você tem que ir fazer tudo para poder sobreviver, porque é uma velocidade muito grande esse percurso de fazer comunicação. Então, seja a mídia pequena ou a grande, vai sofrer com isso aí. O profissional, se não for bem, se ele não estiver bem, bem, como é, se despreparado, ele vai passar batido, né? Os políticos, os empresários e tudo, estão tudo investindo em mídias sociais, lives, né? Desde o presidente até a nossa prefeita aqui estão fazendo lives. Isso prejudica o comunicador? Olha, é o que nós falamos aqui há pouco, né? Aqui, nós vimos aqui o seguinte, você vê, hoje, a revolução é tão grande que, quem sabe usar bem a rede social, ele se sobressaia em qualquer sentido, tanto no político como no empresarial, enfim, em todos os segmentos. a quantidade de mídia que você pode usar hoje para se fazer uma comunicação voltada para você ter um público, você vai ter que se virar nos 30 e muita gente se dá bem nisso. Ok, obrigado.